Quando um homem Tem Jesus como amigo Ele tem intimidade com o Senhor O mistério é Deus o homem O homem Deus Deus lhe guia Com seu verdadeiro amor Pois nem tudo é mar de rosa Na vida do crente Mesmo as rosas Tem espinho e se Senhor Na vida Muitas coisas Acontecem Mas o crente Não esquece Que Jesus é o seu Senhor Quero dizer Que Jesus É o autor da vida Jesus é a estrela de Israel Jesus Nome doce Poderoso É a bússola Que me leva Para o céu Me alegro Porque Ele me escolheu Agora Filho Dele Sei que sou Sou filho Do autor da vida Que deu vida A minha vida Ele quem me libertou Ele quem me libertou Quando um homem tem Jesus Como amigo Ele tem intimidade com o Senhor O mistério O mistério É Deus o homem O homem Deus Deus lhe guia Com seu verdadeiro amor Pois tem tudo Pois tem tudo É mar de rosa Na vida Do crente Mesmo as rosas Tem espinhos E se Senhor Na vida Muitas coisas Acontecem Mas o crente Não esquece Que Jesus É o seu Senhor Quero dizer Que Jesus É o autor Da vida Jesus É a estrela De Israel Jesus Nome doce Poderoso É a bússola Que me leva Para o céu Me alegro Porque ele Me escolheu Agora Filho dele Sei que sou Sou Filho Do autor Da vida Que deu vida Minha vida Ele quem Me libertou Que deu vida Minha vida Ele quem Me libertou Me libertou Minha vida